Eu gosto muito de você. Eu vou desmontar você. Eu gosto de você, gente. Abra aí, ó. Eu gosto. Você vai ver que você vai gostar da chave de fenda. Quer brincar? Não, quero abrir essa... Eu gosto de você. Eu vou desmontar ele. Feliz, feliz. Feliz, feliz. Feliz, feliz. Cara, dá papinha. Ai, Júlia, dá papinha pra eu abrir, Júlia. Olha aqui, Naná. Você é chato, hein? Onde que é o ovinho? Você é chato, hein? Vai lá de novo. Cara, tem muitos motivos. Que sonhinho. Ai, sonhinho. Tá pra apertar. Tá pra apertar. Tá pra apertar. Oi, encrenca. Cara, ele não vai abrir. Eu vou desmanchar ele. Tem alguma coisa ferrada mesmo. É, então. Porque onde eu tentei nesses botões? Olha lá. Esse pouch release é o daqui, ó. É pra abrir. Ele não tá abrindo. Feliz, feliz. Que o ovinho. É, tá aí. Aí vem o ovinho. São gêmeos. Gosto de abraço? É, tá lá lá. É, tá lá lá. Hum, tá lá lá. Hum, tá lá lá. Gosto de abraço? Beijinho Quero brincar? Beijo Gosto de você Beijinho São 15 segundos Quero brincar? Gosto de você Feliz, feliz Hora da papinha Muito bem Aperta no nome 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 Caraca Oumpy Como faz Olha, tá difícil tentar descobrir Mas tem um tempo que ela fica aqui uns segundos Depois pra abrir Mas não lembramos qual Teria que ver no YouTube Quer brincar? Oi? Muito bem Obrigado